Do plástico recolhido nas praias surgiu a ideia de criar chinelos e sandálias totalmente sustentáveis. Dois amigos minhotos com o mesmo gosto pela praia e pelos oceanos decidiram dar uma nova vida ao lixo encontrado junto ao mar. Eu e a minha colega Adriana adorámos a praia e normalmente costumámos passear pelas praias, ali em Esposende e Viana do Castelo, praias do Norte e realmente num desses passeios uma pessoa a comentar viu que havia muito lixo nas praias e que era um problema e como todos sabemos é um problema muito grave e começámos a pensar, dos dois que somos designers, começámos a pensar se não poderia haver uma maneira de poder dar uma utilização a este plástico, como é a calçada que fazemos, mas pronto, acabou efetivamente de pensar num calçado que pudesse fazer este tipo de integração. E neste calçado não entra qualquer tipo de produto animal, sendo as matérias-primas todas naturais, desde a cortiça à borracha, passando pela juta e por um material feito de folhas de ananás. Calçado inovador que dentro de pouco tempo já estará no mercado. Estamos agora a ultimar os últimos pormenores, o produto está definido, as matérias-primas, as cores, estamos numa fase também de fazer alguns testes de uso para garantir que não vamos ter problemas e muito em breve vamos ter lojas online a funcionar e que vai ser o primeiro passo. Mais tarde talvez haja uma ou duas lojas físicas também com os nossos produtos, mas está quase. Cada par usa entre 8 a 10 garrafas de plástico retirado do litoral, uma ideia inovadora com pés para andar. Tchau, tchau, tchau!